Estamos quase lá, hein? Completando os 21 dias de oração, jejum, de meditações pra quem quer receber o Espírito Santo, pra quem já recebeu, quer ser renovado pra você que quer acrescentar mais e mais e mais na sua vida espiritual Eu tô feliz por você, porque se você chegou até aqui, é porque você tem interesse E eu sempre falo, vou repetir, insista, tem muita gente que começa bem, tá? Nos primeiros vídeos, meditando e termina mal no final Ela vai desanimando, ela abre concessões, ela vai esfriando, ela vai pouco a pouco desconectando de Deus Não faça isso, seja firme Às vezes o título do vídeo não é tão interessante pra você Mas só o fato de você ver o vídeo, alguma coisa Deus vai falar com você E vai acrescentar na sua vida espiritual Hoje vamos falar da diferença entre frutos e dons do Espírito Santo, tá? Os dons do Espírito Santo, eles são a capacidade, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de dons, nós estamos falando da capacidade sobrenatural Eu diria assim, porque é espiritual, sobrenatural, dada pelo Espírito Santo Aos que são do Senhor Jesus Claro, pra fazer aquilo que é útil É uma capacidade sobrenatural Que o Espírito de Jesus nos dá, nos concede Pra que nós venhamos fazer aquilo que é útil Para somar e ajudar ao nosso semelhante Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 Você vê isso, ele diz A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso Então, o dom é dado visando a um fim proveitoso Não é dado, ah, eu tenho o dom de curar Eu tenho o dom de libertar Eu tenho o dom de prosperar Esse tipo de coisa Não é pra se vangloriar É pra uma coisa útil Pra somar na vida das pessoas Tal capacidade é gratuita Ou seja, não recebemos os dons por mérito É dado segundo a vontade do Espírito Santo Preste atenção nesse detalhe Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12 1 Coríntios fala muito sobre isso 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 11 Se quiser meditar comigo 12, 11 Olha que interessante esse versículo Ele fala assim Mas um só é o mesmo Espírito Olha só Nós estamos falando do Espírito Santo Ele diz Mas um só e o mesmo Espírito Realiza todas estas coisas Distribuindo-as como lhe apraz Quer dizer, segundo a vontade dele A cada um individualmente Então é o Espírito Santo Que distribui a cada um Individualmente os dons Apesar disso que nós estamos lendo Do Espírito Santo Distribuir como quiser os dons É possível que o cristão Busque também o dom É possível E aqui mesmo Um pouquinho mais à frente No versículo 31 Do mesmo capítulo Ele diz Entretanto Procurai com zelo Os melhores dons Quer dizer A pessoa pode procurar Os melhores dons Ela pode buscar o dom Que lhe falta Né? Então Os dons falam Daquilo que possuímos Ao passo que o fruto Fala Daquilo que nos tornamos Então Dons É o que possuímos O poder sobrenatural Dado pelo Espírito E os frutos É aquilo que nós Nos tornamos Tá? O dom Ele está relacionado Ao que Tenho Ao que eu possuo Esse poder sobrenatural De curar De libertar De ajudar as pessoas E o fruto Ao que eu sou Então Dom é uma coisa E o fruto é outra O dom Ele fala Da minha habilidade Então por exemplo Existem servos de Deus Ele tem o dom Da palavra Ele Ele tem facilidade De ensinar a palavra Às pessoas Ele tem por exemplo O dom da cura Ele faz uma oração E o doente Fica curado Ele tem o dom De libertação A pessoa está oprimida Ela está possessa Ele faz a oração Ela fica livre Entende? Tem outros que tem O dom da fé Ele faz grandes movimentos Evangelísticos Porque Ele possui o dom Da fé Então Cada um tem um dom O dom Fala da minha habilidade Ao passo Que o fruto Fala Do meu caráter Então a pessoa Por exemplo Você vê por aí Muitas pessoas Que pensam Ser espirituais Porque possuem dons Os dons espirituais Não provam Que somos Ou não somos Espirituais Tem que deixar isso claro Por exemplo Na igreja Em Corinto Que nós estamos Lendo na palavra Apesar de não Não lhes faltar Nenhum dom Era uma igreja Que não faltava Nenhum dom Não eram espirituais Mas eram carnais E não faltava dons Era uma igreja Que tinha todos os dons Mas era uma igreja Carnal Você pode ver isso Em 1 Coríntios Capítulo 3 Versículo 2 Aliás Eu mesmo posso ver aqui Já estou aberto Em Coríntios Posso ver E meditar Com você 1 Coríntios Capítulo 3 Versículo 2 É muito bom você saber disso Essas coisas você aprender Para o seu crescimento espiritual Fala assim Versículo 2 Quando ele fala O apóstolo Leite vos dei a beber Não vos dei alimento sólido Porque ainda não podeis suportá-lo Porquanto Havendo entre vós ciúmes e contendas Não é assim que sois carnais E andais Segundo o homem Diz ele Quer dizer O apóstolo Paulo mostra Nem ainda agora podeis Porque ainda sois carnais Então o apóstolo Paulo fala Olha Apesar de ser uma igreja cheia de dons Vocês ainda são carnais Temos a classificação dos dons espirituais Que são Ao todo são nove dons Né E eu quero falar sobre eles Por exemplo O dom Ele é dado A pessoa Mas o fruto É desenvolvido No caráter do cristão O dom vem após O batismo Com o Espírito Santo A pessoa Recebe o Espírito Santo Então Em seguida Vem os dons O dom de falar em línguas Não é verdade? Que nós já falamos aqui Aí vem vários dons de cura De profetizar De ensinar Como eu já falei Então Ela recebeu o Espírito Santo Após Aparecem os dons Mas o fruto Começa Com a conversão Porque quando a pessoa Se converte Ela já começa A mudar Mudar o seu entendimento Mudar a sua cabeça Aliás Por falar em mudar Eu queria que você Escrevesse aqui Nos comentários Desse vídeo Agora O que que você Tem buscado O que que é mais importante Para você Os dons Ou os frutos Escreva o seu nome Ou ponha direto Dons Frutos Dons Frutos O que que é mais importante Para você Dentro desse contexto Que nós falamos até aqui Dons ou frutos Escreva aqui Nos comentários Desse vídeo E se você quiser enviar Uma pergunta E ficar mais próximo de mim Você pode me seguir Lá no Instagram Coloca aí Bispo Márcio Parecendo bem simples Bispo Márcio Manda a sua pergunta A sua dúvida E eu vou lhe ajudar Tá bom? Voltando aqui Aos dons O dom É manifestado Para ajudar Os outros Não se esqueça disso Mas o fruto Requer tempo Para amadurecer Então a pessoa Ela vai mudando O dom Fala Do serviço Que eu faço Para Deus Mas o fruto Fala Do testemunho Aquilo que a pessoa É Diante de Deus E diante dos homens Também Não é verdade? Ela dá um bom exemplo Ela é uma pessoa De caráter Ela é uma pessoa Correta Ela possui frutos De uma pessoa De Deus Os dons Terminarão um dia Mas o fruto Continuará Pela eternidade Ficou claro isso O que são Você não paga nada É grátis E se esse vídeo Lhe abençoou Dê o joinha Que gostei Para que o YouTube Mostre esse vídeo Para outras pessoas E me faz um favor No nome de Jesus Compartilhe pelo menos Com 21 pessoas Esse vídeo Tá? No seu grupo De família De Instagram De WhatsApp Para que outras pessoas Aprendam sobre isso E sejam Abençoadas 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 Abençoadas